Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal destacados e hoje aquela áudio de respeito pra vocês né rapaziada Toma aí na garagem 006, naquele encontro de quinta-feira de lei e hoje uma áudio que faz tempo Eu tô atrás pra filmar pra vocês e hoje a gente conta a história dessa bichona mano, coisa linda né rapaziada Quase peguei uma dessa hein mano, antes do jeitêizão, quase! Mas eu sabe de tudo né ó, ó o bichão lá ó, e vamos de história, e aí gostou? Mas é suspeito, nós gostamos desses bagulho né, tamo junto, e aí satisfação? E aí bichão, vamos contar a história dela né mano, demorou rapaziada, coisa linda de se ver, mas se apresente pra galera Meu nome é Igor, dono da Audi Azul aí 97, já esse carro tá comigo há quatro anos Demorou mas saiu, tá aos pouquinhos, tá saindo aí Aos pouquinhos né mano, aos pouquinhos rapaziada, pegou a judiada mano? Peguei, 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 esse carro tava abandonado pra falar a verdade né Sim, já era da região? Não, esse carro eu fui buscar em Santo André Santo André Mas você já queria nessa configuração? Nessa cor? Sim, nessa cor, que é saindo da Audi lá de fora, ela já é importação nessa cor Referência dessa cor? Referência dela? É, geralmente sai nas S3 né? Sim, tem um nome específico da tinta? Não, não tem um nome específico da tinta Você só tem um código né? É, só o código Só o código Mas é linda né rapaziada, quando ele colou a primeira vez lá no Mantei Fala aí, o bagulho travou tudo rapaziada, porque é uma cor muito difícil de ver Como ele falou, é rara né? Porque essa cor saiu mais na gringa Isso, isso, mais lá fora Saiu mais lá fora rapaziada Só saiu nesse ano essa cor Entendi Que ano que ela é? 97 97 É a primeira Audi A3 Mano, e muito inteira né igual Mano, linda demais rapaziada, assim de estrutura ela tava boa Tá, tá zerada, de estrutura tá... O carro tá bacana Tá bacana Vamos começar aqui pela frente do carro O que que você alterou aqui nela? Calma aí Vai passar irmão? Não? Vou acostar aqui que não tem lugar pra fora Ixi Costa ali no cantinho, pode acostar, fica à vontade lá Que eles vão deixar Desça, nós deixa, acosta lá Ha 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 Beleza, acosta lá, fica à vontade Ó, me passei mesmo igual Ha 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 E a frente mano? Você alterou alguma coisa ou continua original? A frente ela chegou com a frente da 2000 né? Sim Aí coloquei a frente original dela, que é o pisca separado com o farol E é o dela né, que é a lente de vidro Entendi Então aqui o par é originalzinho mesmo, de época Tudo original Grade, tudo? Tudo, tudo E é legal assim, o farol de milha também é no farol ou não? Igual do Golf? Não, é, no caso essa versão ela não tem Essa não tem, falou de milha né? Entendi Olha mano, essa, vamos falar, essa frente é apaixonante né mano? Ha 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 As quatro argolas rapaziada Igual eu tava falando no começo do vídeo mano, eu quase peguei antes do Golfon mano É isso aí Fui lá em americano achar uma, era uma 2.400 cavalos e peguei por detalhes mínimo e acabei abraçando o Golfon Ela é aspiradinha? Aspirada, 1.8, 20 válvulas Que tesão né mano? É top É top Quante cavalaria original? 125 125 mano Nada mexido de motor, originalzinho? Nada original Original mano Roda, pneu e suspeição, o que você tem de roda e pneu aqui? Roda e aro 19, pneu 215, 35, D20 né? Você sabe o modelo dessa roda? Cara, não sei te informar um modelo né? É difícil de ver essa roda aí cara É difícil, 19 ainda né? Faz tempo que você tá com ela? Faz, já faz um tempo E eu tô ligado que você tá com mais um joguinho lá Tem, tem outro joguinho lá, surpresa Surpresa mano Mano, mas ficou lindo E outro detalhe, você deu mais um golinho né? Cortou aí? Só um golinho, só pra poder andar no padrão né? É mano, nossa ficou lindo Tá pegando alguma coisa ou não? Ah pega um pouquinho que eu não cortei a logarita né? Sim Entendi E aí, vai fazer os trampos pra cortar ou não? Vamos ver, vamos ver Ele não tem coragem rapaziada Ele aí diga, eu tava pegando um pouquinho mas o carro é muito íntegro rapaziada E aí ele faz mano, abre ou não abre longarina? Vamos abrir pô É, vamos ver, vamos ver Vamos fazer um trampinho hoje ó, o Gofone fez pô, trampo de longarina O Gofone ali é top Ah, tem que fazer mano, não tem jeito É a mesma estrutura do Gofone rapaziada, tem que fazer longarina se quiser abaixar mais tá? Pneuzinho você tá usando o que? 215, 35, 19 Comforto né? Sim Talinha da roda, você sabe a tala? Tala 8 Nas quatro? Isso Nas quatro, linda rapaziada BBS já veio nela ou você colocou emblema? Esse emblema eu comprei no Mercado Livre, já peguei assim e colei Entendi, lindo mano Então de trampo aqui não tem nada pra chegar nessa altura, só suspensão Só suspensão, é fixa né? Entendi, foi feito aonde? Impacto Impacto Mano, os caras é referência né mano? Calma aí, só atira, calma aí que eu tiro Vem Vem Tamo junto Valeu Impacto fica aonde mano? Fica ali em Interlagos, fica próximo do Autódromo Mano, os caras é referência pra carro de pista né mano? Pista, pra tudo né meu baixo Mano, os caras é referência mano e não tem o que falar do trampo dos caras Meu sonho era montar uma suspensão no golzão quando era a turbo lá mano É top É top rapaziada, é referência aí Traseirinha, não precisa fazer nada também né? Só suspensão Só suspensão Mano, olha essa cor mano, você é louco Essa cor ali E aí Menor, o bagulho é lindo né mano? E aí, os dois rouba a cena ou não rouba? Rouba E aí, estão bem? Suave? Tranquilo? O melhor que tem aqui é a S10 A S10 é sacanagem né mano? A S10 é sacanagem né mano? É daquela chave Logo mesmo eu vou trazer pro canal da Zeus tá rapaziada? Do William aí Traseirinha O que que você aprontou aqui na traseira? Traseirinha fixa também, não fiz ponta de eixo Sim, nada Nada E escape, fez no bichão? Escapezinho feito Basical mesmo Tem um abafador no final, intermediário Sim Sabe a polegada que você fez? Cara, eu acho que é de 12 e meia aí mesmo Entendi, 12 e meia do começo até o fim Top Ponteirinha aqui Você colocou? Coloquei Ah rapaziada Agora a marca não vai só me dizer Entendi, aqui é o que? Duas e meia ou três? Essa daí é de três Três mano Dá aquele charme né mano? Charme mais esportivo Mas eu vou voltar pra original Vamos mais as original A original é dupla também? É É dupla Fechando a pegada da sua Sim, olha lá rapaziada Entendi Ó Eu peguei já usado essa daí no preço Eu já acabei colocando no salve Dá um salve pra rapaziada Ó Quem manda aqui no fochinho é ela fi Tá bonitona hoje Você é empolgado É Tamo junto pô Dá um salve Lanterna O Arteb original também Difícil né mano de achar Difícil rapaziada Pra você ver como que o carro é íntegro Olha lá ó Símbolo Arteb Ó Muito íntegra mano E aí? Limpador delete? Vamos fazer o limpador delete ou não? Vamos tirar esse limpador Deixar lá no Gocom ó Liso? Hoje você quer manchar meu carro Pra falar a verdade E aí rapaziada Deixa nos comentários Tira ou não tira Pra deixar essa traseira limpa Aí é gosto né? É gosto É gosto É que assim o idão rapaziada Ele é assim ó É carro íntegro Roda em chão É isso aí É isso aí Ele curte bem deixar o original rapaziada Mas os bancos não é É os bancos É a primeira vez foi em que eu troquei Eu tirei um pouquinho da originalidade aí Pra dar um pouco de esportividade pro carro Vamos mostrar? Vamos lá Vai desse lado aqui que eu vou desse É fi O pochinho tá como? Fala aí bombando Certo? Haha Vamos mostrar os bancos rapaziada Eu estou apaixonado por esses bancos ó Ó No gole fi Senta aí gão Sende a luz aí e conta um pouquinho aqui pra gente Se liga rapaziada Fala que não é sonho isso Aqui a história foi triste também né mano? Foi Foi uma graninha aí também viu? Foi Foi antes da pandemia? Foi bem antes né? Foi um pouco antes Demorou um pouco ver de fora esses bancos Aí rapaziada Não fala português fi Você tá louco E aí como que foi pra adquirir eles? Comprei pelo Mercado Livre E aí Levou um prazo de 3 meses O cara tinha dado pra tá chegando Infelizmente com a pandemia atrasou Sim Mas graças a Deus chegou tudo certinho Um amigo meu fez a adaptação dos bancos Sim Aí rapaziada Adaptação ficou praticamente na altura do original né? Isso Altura do original Top rapaziada ó E aí qual o modelo desse banco? Esse modelo chama Corbeal Corbeal É É muito utilizado lá né? Aí rapaziada ó Muito boa Linda mano Você é louco mano A pegada do carro é outra né cara? Abraça né velho Abraça E aqui a É por numeração compra esses bancos? Não 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 Ele é padrão Ele é padrão Entendi É que tem modelos que é PMG né? Sim sim Esse já é o Reforçado E muda totalmente o carro né cara? Dá outra cara Dá outra cara mano Olha isso rapaziada O resto aqui tudo original? Tudo original Teto, coluna Tudo original Mano o carro é muito íntegro Olha isso aqui ó Olha isso Muito íntegro De verdade mano Aí ó Raidinho também né mano Funciona Tudo funcional rapaziada ó Isso é louco mano O carro é muito íntegro de estrutura mano Pelo ano tá muito conservado né? É Também é assim vamos falar É um carro de final de semana né? Você não usa muito né? E ventinho Ventinho Olha rapaziada Você é louco Que nostalgia né mano? Você é louco Eu gosto de usar adiante Ah eu também mano Volante o que você aprontou aí? Aqui eu só revesti né? No Alcântara mesmo Pra pegar a pegada do banco né? É o volante fica até um pouco mais fino né? Você tira o couro fica até mais fino Painelzinho original? Original Tudo original Quantos KM tá? Esse carro tá com 181 mil rodados Caraca não andou nada pô É não Se eu vou colocar 30 por ano? É Não andou nada O meu GTIzão tá com 193, 2001 Isso é 97 né? 97 Não andou nada rapaziada E outro é um motor muito confiável né cara? Ah não esse motor aqui não tem o que falar Esse motor deles aspirado é muito bom Sim Assim de manutenção aí o que você fez nele assim de preventiva que você indica? É óleo, filtro, pastilha Nada demais Nada demais Nada demais Se atentar na quilometragem Correia dentada É que é o principal desse motor né mano? 20 válvula rapaziada Não brinca não Se atropelar é papo de 15 conto Fácil Tem que cuidar Tem que cuidar Tem que cuidar É igual eu falo pra todo mundo rapaziada É um carro carro de manter sim Mas se manter a preventiva Não dá nada É só manter em dia Trocar a correia no tempo certo rapaziada Que não tem problema nenhum Todo mundo falou Diga que você vai pegar um 20 válvulas mano Cê é louco Uma OBO Maré Da Vox né? Que os cara rala Mas não é rapaziada É um carro muito gostoso de guiar Praticamente um kart né mano? É É gostoso Top mano Pode sair Lindo né? E aí? Trava o rolê ou não trava? Bonita né mano? E aí como vocês estão? Suave? Tranquilo? 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 Quer mandar um salve Agradecimento aí pra rapaziada? Agradecer primeiramente a Deus sempre né? Amém mano sempre Deus é Se não fosse ele eu não teria nada E é isso aí Agradecer a você aí pela filmagem Sempre mano Tamo no rolê junto rapaziada aí Amizade de pouco tempo mas Mano Parece que a gente se conhece miliano né mano É isso mesmo Ó É Impala lá que cê tem né? Tem a Impala Que eu filmei rapaziada É dele também Outro brinquedinho Tá vindo na reforma Vai fazer lata geral né? É logo mais É Tá na suspensãozinha a ar E logo menos É que assim difícil sair com aquele carro de noite né mano? Difícil mano E logo menos a gente vai trazer pro postinho aí pra travar isso aí tudo Mano Parabéns mais uma vez Pela humildade Tamo junto sempre Rapaziada qualquer dúvida deixe nos comentários Que a gente vai respondendo Um forte abraço e tamo junto É nóis